Várias vezes durante a solenidade, o vice-presidente da Câmara dos Deputados fez um gesto considerado provocação ao presidente do STF, Joaquim Barbosa. Os dois estavam lado a lado na mesa. E o deputado André Vargas, do PT do Paraná, ergueu o punho cerrado, repetindo o gesto que marcou a prisão dos petistas condenados no julgamento do Mensalão, José Genuíno e José Dirceu. O vice-presidente da Câmara é um dos principais críticos do processo. Ele defende a tese de que não houve compra de apoio político no Congresso nos primeiros anos do governo Lula, mas apenas crime eleitoral com Caixa 2.